Fala meus telespectadores, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e enfim A gente vai continuar aqui desbloqueando alguns espíritos, dessa vez a gente vai desbloquear no mapa do Vale do Triunfo E enfim, eu tava olhando aqui na minha constelação e pelo que eu percebi cara, eu só tenho um espírito nesse mapa Infelizmente só tenho um espírito, então falta muito ainda pra desbloquear Eu sei os locais onde a gente encontra eles, eu vou ter que dividir o caminho duas vezes Porque primeiramente eu vou ter que desbloquear os espíritos de uma parte pra depois eu conseguir acessar essa outra parte Mas enfim, bora lá, vamos seguir pra esse Vale pra gente completar, certo? Uma outra coisa que eu percebi é que infelizmente acabou a temporada Haisan Eu não sei se é esse o nome correto, mas infelizmente acabou, então a gente não vai ter mais os espíritos da temporada pra gente procurar Mas de qualquer forma a gente vai procurar apenas os espíritos da constelação que a gente vai tentar desvendar nesse vídeo de hoje Talvez eu acelere esse vídeo, não é certeza, mas eu não vou cortar esse vídeo, mas talvez eu vou acelerar O primeiro espírito de luz, ele tá aqui logo no início, eu acho que vocês já viram na primeira vez que eu passei por aqui E o outro espírito vai ficar no centro, na verdade tem três espíritos de luz no centro E um espírito, se não me lembro, ele fica lá em cima da colina Mas vamos tentar desbloquear mesmo assim Tem que tomar cuidado aqui pra não perder meu brilho, porque se a gente levar pancada aqui a gente pode perder capalada Mas vamos evitar não perder Calma aí pra onde eu tô indo Tá, o primeiro espírito de luz, ele fica aqui embaixo desse aqui Então é só a gente entrar nesse buraco aqui Que a gente vai encontrar ele aqui Ele fica exatamente aqui Eu acho que o segundo fica ali no centro Mas com certeza vocês já viram quando eu passei por aqui pela primeira vez Ele fica aqui assim, nessa posição E tem um outro espírito que a gente talvez... Eu não sei se a gente desbloqueou, mas eu não lembro de ter desbloqueado ele Ele fica ali em cima É, fica naquela posição ali Eu já tenho capa suficiente E uma outra parte aqui que não tem como a gente passar A não ser a gente desbloquear esses espíritos É a gente passar pra uma outra corrida Porque na verdade o vale do triunfo É uma corrida no qual você tem que desbloquear as luzes Desbloquear não, você tem que coletar todas as luzes E chegar no final com elas Só que pra mim conseguir esse tipo de corrida Eu tenho que atravessar esse portal que me exige dois espíritos Eu sei que um espírito tá ali, ó Naquela direção É... A segunda... A segunda porta pra gente poder desbloquear Também, que também é uma outra corrida Eu acho que eu já até corri no primeiro vídeo É... É aquele vídeo que eu tive que acelerar Mas não necessariamente a gente precisa Coletar a... Todas as luzes Simplesmente a gente tem que coletar apenas É... As luzes... A luz não A bolinha que fica girando Que lá também é um espírito Enfim Vamos tentar pegar esse espírito aqui Que a gente já desbloqueia aquela parte Bora lá Eu tô sem luz também Isso não é bom Pra onde ele vai? Cara, não tem como eu subir lá em cima Eu já tô com nível 2 de capa Eu acho que agora dá pra subir lá em cima Não, 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 não Cara, quase que eu caí lá pra baixo Certo Mais um espírito desbloqueado É o nosso primeiro espírito da constelação Na verdade, segundo Mas é o primeiro que a gente encontrou nesse vídeo Eu não sei qual que é o Emotion que ele dá pra gente Qual é a emoção Eu acho que é aquela emoção que a gente fica parado Com os braços assim Aberto Eu não tenho certeza se é Foi como eu disse Aquilo que a gente fica com os braços abertos Tá, a gente fica tipo com posição De espera Eu não sei qual que é A posição Tá, vamos ver qual é a posição É essa posição aqui Que ele fica com os braços abertos Legal Ok, agora a gente já tem dois espíritos A gente consegue passar naquele portal E eu vou seguir por esse portal Porque é um caminho novo Outro caminho você já conhece Então pra gente poder pegar os espíritos lá Não faz muito sentido Eu começar por ele Eu vou começar por esse portal aqui Em queda livre Eu não tenho asa suficiente Ok, o caminho secreto Eu sei que tem duas missões de espírito aqui Uma que é chata pra caramba Mas A gente vai tentar fazer isso aqui hoje Talvez eu acelere esse vídeo Lembrando que eu não vou cortar o vídeo O máximo que eu posso estar fazendo aqui É acelerar ele E Só Por que que eu faço isso? Porque eu quero que vocês Se vocês também tiverem Com dúvida De estar procurando os espíritos E Vocês quiserem seguir pelo meu vídeo Tem como vocês seguirem Então por isso que eu não vou estar cortando Então talvez se eu demorar em alguma parte O máximo que eu posso fazer É acelerar o vídeo Pra ele não ficar muito longo Então vamos lá Eu vou tentar pegar os espíritos de luz primeiro E aí A gente tenta pegar Os espíritos normais Eu sei que um tá Escondido Entre essas paredes aqui Olha Olha que grafo da hora, cara Ele tá ali Vamos ver se eu consigo planar aqui Cair bem Pra gente poder pegar ele Deu? Vou pegar Ok Acho que o outro agora Tá nessa direção aqui Só que tá ali em cima Acho que tá aqui dentro Vamos descer aqui Boa Agora falta dois espíritos Também que fica nessa região aqui É Um dá pra gente poder pegar Eu não sei se fica nessa direção aqui Ou se fica do outro lado Bom, vamos dar uma pesquisada Aqui primeiro, né Antes da gente Antes de eu falar Qual é o local dele Tá, eu já encontrei ele Ele tá ali, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Enfim, completamos mais um espírito Eu não sei qual é a expressão Qual é a expressão que esse aqui libera também pra mim Vamos ver aqui agora Da hora Libera uma posição legal Peraí, deixa eu ativar aqui Cadê? Legal Interessante Enfim Vamos tentar procurar agora O último Dessa região aqui Só que esse último Ele tem um detalhe Que a gente tem que fazer Uma pequena missão Com ele E essa missão, cara Eu acho um pouco chato Porque eu já tinha visto Em um vídeo Como é que faz Parece simples Mas Não é E ele fica nessa região Peguei embalo Calma Devagar Devagarzinho Desce E é isso aqui É A missão é que eu tenho que coletar Todas essas luzes Que ficam flutuando E não é fácil, cara Não é fácil Então Eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar muito grande E assim que eu completar Eu volto Então Me desejem sorte E caramba, cara Foi complicado Vocês acham que é fácil Controlar o voo Disse aqui Não é Não é fácil mesmo É muito complicado Controlar o voo Disse aqui Mas enfim A gente coletou as luzes Agora a gente É só a gente retornar aqui E devolver elas Pra esse espírito aqui Então vamos devolver Esse espírito Ele nos dá O som O som daquela Arraia Então a gente ganha Esse som E eu acho que esse aqui É o último Se não me engano Que eu conheço Pode ter alguns outros Sons aí Secreto Que talvez eu possa Estar descobrindo futuramente Mas pelo que eu sei Esse aqui É o máximo Então a gente liberou Todos os espíritos Dessa região São dois espíritos de luz E dois espíritos normais E agora a gente vai Pra parte da corrida Que eu acho que essa corrida Também É uma parte chata Mas A gente pode Conseguir pegar Não sei se eu vou conseguir Pegar de primeira Então se eu ter que Retornar aqui Talvez essa seja A única parte Que eu vou cortar Do vídeo Mas se eu conseguir Pegar de primeira Eu só vou acelerar Então Vamos lá Lembrando que essa parte Ela tem o vento Empurrando a gente Então se a gente Passar direto Não tem como a gente Retornar Porque esse vento Vai sempre nos empurrar Pra frente Então é impossível Lembrando que Pra gente pegar os espíritos A gente tem que ficar Atento nas luzes Nas bolinhas Acho que tem A coloração azul E esses são Espíritos perdidos Que vão ser desbloqueados Quando a gente chega No final da corrida Então é sempre bom A gente tentar pegar Essas bolinhas E ficar atento Se não me engano São duas bolinhas Presentes aqui Nesse mapa Eu não sei Qual é a posição Delas Onde fica a localização Sei a localização Da última Mas não sei a localização Da primeira Então eu vou ficar Um pouco atento Aqui pra ver Se eu consigo pegar Essa bolinha E aquela bolinha Que eu falei Que eu falei pra vocês É essa aqui Aqui tem outro Espírito de luz Então você tem que Tomar muito cuidado Pra você não Passar direto Porque senão Você passa Cara Aqui Se você não ter cuidado Você passa direto E não consegue Pegar o espírito de luz Eu vou tomar Muito cuidado aqui Pra mim não Passar direto Mas vamos lá Boa Conseguimos pegar Agora a gente tem que Tomar cuidado Porque o outro Espírito de luz Ele fica numa descida No qual você vai Vim com tudo Então é impossível Você sair devagarzinho Até pegar esse espírito Você tem que acertar A posição Onde o seu O seu char vai passar Pra você clicar Nesse espírito E conseguir pegar ele De imediato É a primeira vez Que eu tentei Lembrando que eu já Tentei pegar esse aqui Utilizando uma outra conta Que eu tenho Um outro celular E eu apanhei muito Cara Eu apanhei muito Eu tive que fazer Esse aqui Se brincar Umas mais de dez vezes Então Se isso acontecer Comigo aqui agora Provavelmente Eu vou cortar o vídeo E vou mostrar A parte que eu consegui pegar Mas tomara que eu Consegue pegar aqui De primeira E a gente Tá chegando Na parte chata E é justamente aqui Como vocês já viram Ele fica nessa região Ali ó Onde eu tô apontando Caraca Essas pedras Atrapalham pra caramba E é aqui ó Vê se eu consigo Pegar ele Ai Peguei Boa E o outro espírito de luz Fica ali embaixo Então você tem que acertar A parte Na hora de você cair Porque você vai cair Com tudo também E Boa Pegamos Eu não sei se a gente Pegou o outro espírito Cara Se eu não peguei o outro espírito Eu vou ficar muito puto Não A gente não pegou Tá Não tem problema A gente retorna depois E eu gravo O outro espírito A gente tentando pegar Beleza Bom Agora a gente vai desbloquear Eu acabei deixando um pra trás Não era bom Mas a gente vai retornar lá A gente vai tentar retornar Naquela mesma posição Vê se eu consigo pegar ele E vocês viram que é difícil Você passa direto Não tem como parar Você tem que clicar na tela O máximo possível E conseguir pegar ele Senão você não pega A expressão que você aqui libera É a expressão de curva Isso é bom pra você completar As missões diárias Porque geralmente Algumas missões Sempre pede pra você se curvar Diante de algum jogador Então é sempre bom Você ter essa expressão Liberada Nessa região aqui Eu sei que tem dois espíritos Um de luz E um espírito normal Então a gente já vai pegar Esses dois aqui Já De primeira Pra Na próxima vez Que a gente retornar aqui A gente não ter Que É Completar Não Foquei aqui pra falar Não consegui focar ali em cima Tá Eu tenho que parar aqui em cima Vamos Ai o meu char Tem hora que é bugado Tem o que? Mal de Alzheimer? Não consegue Agora sim Agora deu certo Beleza Vamos subir aqui em cima Ele fica nessa região aqui Como vocês viram Aqui ó É só você subir até aqui em cima Se você tiver uma capa mais Maior Tiver nível 6 Nível 7 Você consegue vir direto Não precisa pegar Esse mesmo caminho Outro espírito de luz Como vocês estão vendo ali Eu acabei de upar de capa Ele fica do outro lado ali Naquela região ali ó Então eu vou voar até lá E vamos ver se a gente consegue pegar ele Música Música E mais um espírito aí Que a gente desbloqueou Que a gente desbloqueou Na verdade foram 3 Ficou faltando apenas um pra trás Então eu vou concluir aqui Só pra gente completar a constelação Mas eu cortarei esse vídeo A gente vai voltar lá pro início E assim completar a segunda parte Certo? Então bora lá Enfim Voltamos aqui pra parte principal Onde a gente tinha ido Eu peguei aquele portal Agora a gente vai pegar o segundo portal Que vai ter a segunda corrida Não vai ser pelos ares Vai ser pelo próprio chão E esse segundo portal A gente encontra um espírito de luz E mais duas bolinhas Se eu não me engano Daquelas Ou uma Mas a gente vai pegar aqui Só pra ter certeza Se realmente Não tem nenhum espírito Naquela região Então eu vou acelerar esse vídeo Pra ficar bem rápido Pra não ter que demorar muito Então Não se preocupe com isso É Só apenas assistem Pra vocês saberem A posição Onde tá esse espírito Então bora lá E o espírito A bolinha que eu havia falado Ficava justamente aqui E eu já Peguei ele Então não vai ser necessário A gente poder desbloquear Esse espírito aqui É Tem mais um espírito de luz Que é lá embaixo Então Eu vou acelerar de novo Pra gente poder pegar ele E voltar no menu principal Por quê? Porque a gente tem que pegar Aquele espírito Que a gente deixou pra trás Que não queria ter deixado Mas a gente deixou mesmo assim Então Vamos lá E esse aqui é o segundo espírito Caraca Já passei direto Mas consegui clicar Enfim A gente conseguiu completar Essa parte Não faz sentido A gente chegar no final Porque o espírito Aqui que eu já havia pegado Só faltou agora um Então vamos voltar lá Pra aquela outra corrida Bora lá Vamos ver se eu consigo acertar Agora cara Eu tenho que acertar Pelo menos Essa parte E boa Consegui pegar finalmente O único espírito Que ficou pra trás A gente concluiu Enfim Agora O que a gente tem que fazer Agora É simplesmente Concluir a fase A gente não pode retornar Pro início Então se você pega ele E faz assim Ah eu consegui Agora eu vou sair Não Você tem que concluir Então Eu vou concluir agora Pra gente finalizar Esse vídeo Eu vou acelerar Eu já havia concluído Antes Pra mim não perder Aqueles últimos Então Vamos nessa Bom Concluímos agora A constelação Do Vale do Triunfo Vamos ver Como é que ficou Agora Vamos clicar aqui E como vocês viram Um, dois, três, quatro, cinco Seis espíritos Que ainda falta Tá faltando Tá faltando mais alguns Ali na constelação Mas eu não sei Onde procurar Onde eu conheço Mais ou menos Foi todas essas posições Talvez eu retorne Futuramente Porque existe portais Fechados Que envolvem Ajuda de amigos Pra gente poder desbloquear Então Infelizmente Isso eu não vou poder Trazer aqui nesse vídeo Mas tá aí Pelo menos Mais do que Da metade 80% concluído Espero que você tenha gostado Do vídeo Quem gostou do vídeo Compartilhe Curta Se inscreva Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo De Sky Filhos da Luz Até breve Tchau Fui